E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal E dessa vez a gente vai tá assistindo aqui ao episódio 5 de Demo Slayer, quarta temporada O treinamento dos Racheiras, acho que é a vez da Racheira do Amor, né? Ou é de outro personagem? Eu não lembro, não lembro na verdade, acho que é da Racheira do Amor mesmo Mas enfim, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro se torne mini-membro Também pra tá recebendo benefícios imperdíveis Sem mais delonga, bora lá, de play É, não tá em Full HD não, deixa eu dar um F5 aqui E eu acertei, é da Racheira do Amor mesmo Pronto Caraca, 360 é foda, né? Mas agora tá Vai dar pra trás Como vai ser o treinamento dela? Ah, é verdade, teve isso, essa cena pós-crédito Nossa, parece ser muito jurativo isso aí Pô, que treino é esse? Treinar o estômago, pô? Qual é? E aí Pô, o tipo Então, tá! O tipo O tipo Tá! Pô Boa Vamos lá Ah, sério? Jura? Que isso? Vai ser o que? Balé? Tá Vai alongar Caraca Que espacato dessa magnitude Pô, isso deve ser bem útil mesmo, né? Tipo, ser mais peleaquecível, né? E tudo mais Ah, já acabou a parte dela Agora vai ser com... O Banai É o Banai? Eu até comi demônios Eita, tá com ciúminhos Ciumento, mano O que é isso? Ahahahah 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 O que é isso, cara? Isso é louco, mano. Isso é louco. Isso é louco. Caraca, isso é louco. 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 Vamos lá. Isso é louco. 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 Oxi, como que ele fez isso? Com madeira? Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. É? Isso é louco. 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 Arraca. O que é isso? 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 Nenhuma, que não tem nada? Qual é o fio? Eu não posso falar? Se você não tem nada de nada... Não tem nada de nada... Não tem nada de nada, então... Ah, eu não tenho nada de nada... Não tem nada de nada... Não tem nada de nada... Não tem nada... Não... Não, 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 não. Eu vou te agradecer ao meu irmão. Eu vou te dar, Genya. Genya, não vai perder. Não, não vai ser. Não, não vai perder. Nossa, que lixo esse cara. Não, não... Eu... Eu... Os school. Eu? Ah, não! O que você quer, de vez em? Eu, você que é que vai perder. Na história, né? Oxi, 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 oxi! Que cara arrombado, mano! Que cara arrombado, mano! Que cara arrombado, mano! Eu não queria ver que Genia era menos. Eu não queria o que eu era. Eu não queria que o homem tenha vindo. Eu não queria que a gente se torne a vida de um homem e a vida de uma loja. Não quero dizer que eu era meu irmão. Eu não tenho nunca. Eu não tenho certeza que eu não tenholeza da maldade. Eu não queria que o Genia não me venha mais. Eu não tenho certeza que eu não tenho certeza. Você não deve ter medo de ser um homem? Eu não vou ter medo de ser um homem. É verdade. Então, primeiro, você será um homem de ser um homem de ser humano. o seu bosta. Nossa, eu já tenho agora o último Hashira na minha, meu rank, mano. É esse bosta aí. Caralho. Ô, Tanjiro, desperta a marca, deixa o cacete nesse merda. E não vem fã defender ele me atacar, não, hein. Não vem fãzinho dele me atacar, não. Caguei pra vocês. Toma! Cara, otário, véi. Tá de sacanagem? Vai, dá outra. Nossa, eu nunca tô assim pra um Hashira apanhar tanto igual agora. Eu acho que... Dá uma bica nele de novo? Se... Ah, é essa. Nossa, se eu fosse o Gamer... Nem tentava mais. O que é isso? Eita, agora é o do... É o da pedra lá, né? Esqueci o nome. Eita. O que é isso? 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 O que é isso?